Gente, eu estou brincando aqui de cobra-cega, cobra-cega, ó. Estão brincando de cobra-cega, Lulu, é cobra-cega? Vai, Lulu, pra frente, Lulu! Lulu é cobra-cega? Vai, Lulu! Vai, Lulu! Ai! Ai! É muito mole isso aí, Mandinha. Ai! É, tá bom, Ê, 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 legal, legal, legal. É uma lavanda agora, vamos, Lulu. Legal, legal. Ai, ó, o lavandinho na boca dela, a lavandinha, ó, que saiu. A gente gosta de machucar. Passou pra Elisa, vê que é isso. Não! É Elisa, não, Elisa, não. É com hoje, a gente está brincando. A festa acabou lá, na festa, agora tem outra festa aqui com as crianças, quer ver? É! Elisa! Elisa! Foi escrito, tá? Da quem? Da Lula, da Lula, da Lula, da Lula, da Lula. Oi, meu pai querido, você caiu no buraco, o que você quer, meu amor? Não, ela vai lá, Lula, Lula, Lula. Lula! Você quer o que? Que ela quer, vamos dizer. O que você quer aí, Lula? O que você quer, Lula? Lula, Lula. Pera aí, Lula, Lula, Lula. Pera aí, Lula, você vai machucar os outros, filha. O que você quer, meu anjo? O que você quer, meu anjo? Olha lá, olha lá. Vai, vai. Tá bom dar cuidinha, né? Pronto, tá bom. Lula, Lula, Lula. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. E foi, meu amor.